Bem-vindos a nossa segunda aula. Hoje analisaremos o artigo cujo título é Burocracia e Políticas Públicas, Uma Reflexão Necessária para a Participação da Sociedade Civil. Esse artigo foi apresentado no Sétimo Encontro Brasileiro de Administração Pública na cidade de Brasília, Distrito Federal. Esse evento ocorreu nos dias 11, 12 e 13 de novembro de 2020. Os autores desse artigo são Alexandre Batista Pinho Dantas e Juliano Alves Borges e Silva. Bom, este estudo tem como objetivo identificar a consistência da participação social na escolha de aplicação de recursos públicos à luz das experiências de orçamentos participativos. Então, os autores tiveram como ponto de partida, na discussão deste artigo, uma reflexão que dialoga com o paradigma burocrático de Max Weber, as duas formas clássicas do modelo de implementação de políticas públicas, que são o top-down e o bottom-up, que serão apresentados mais à frente, bem com a proposta de modelos ideais de participação cidadãos. Então, segundo os autores, Max Weber elabora sua análise de burocracia a partir da dominação como aspecto fundamental da ação comunitária. O ponto de partida da reflexão é ver a burocracia como forma de poder antes mesmo de vê-la como uma organização. Entretanto, toda dominação implica uma estrutura, ou seja, um chefe, seu aparato administrativo e os dominados. Então, a partir de uma pesquisa do tipo básica de abordagem qualitativa e pautada em estudos bibliográficos, este artigo ele objetiva identificar a consistência da participação social na escolha de aplicação de recursos públicos à luz das experiências de orçamentos participativos, tendo como pano de fundo as concepções de burocracia. Então, associa-se à concepção de que a burocracia é um eficiente instrumento de poder. Esta concepção de burocracia enquanto poder e dominação é o que vai permear boa parte dos trabalhos analíticos desses autores de referência nacional, sendo o poder a capacidade que possui uma classe social, uma categoria social ou um grupo social ou politicamente organizado de definir e realizar seus interesses e objetivos específicos, independentemente da resistência e do que vai ser criada e do grau da estrutura social em que se encontra. Então, tal situação é viabilizada em razão do contínuo e efetivo exercício do poder por esta classe social ou grupo no comando das principais organizações, das estruturas institucionais ou políticas da sociedade. Então, a reflexão de senso comum posiciona o modelo burocrático em duas perspectivas, ora negativa, ora positiva. A negativa, por vezes, carrega a concepção pejorativa normalmente associada à ineficiência, ineficácia, atrasos, confusão, autoritarismo e privilégios, enquanto que na positiva frequentemente aparecem na imprensa sugerindo que o velho modelo de comando e controle, típico da sociedade industrial do século XIX e XX, estaria definitivamente ultrapassado. Daí, segundo os autores, o surgimento, em tempos em tempos, de modismos propondo um novo e revolucionário modelo fundado no engajamento dos empregados e na descentralização das decisões. Então, dito isso, a qualidade da ação governamental depende cada vez mais de políticas públicas que busquem satisfazer os anseios da sociedade com a respectiva melhoria na prestação dos seus serviços, tendo essa mesma sociedade como parceira em todas as fases do processo de formulação, estabelecimento e avaliação dessas políticas. Então, neste sentido, a busca por resultados em políticas públicas significa executar um conjunto de ações à disposição dos policy makers, levando-se em conta as duas formas clássicas do modelo de implementação, top-down, de cima para baixo, e o bottom-up, de baixo para cima. A característica principal, apontada por Sabatier, 1986, a despeito do modelo top-down é que a decisão parte ou começa do governo central. Então, em estudos empíricos sobre as políticas públicas norte-americanas, observou as ocorrências dos mecanismos à disposição dos tomadores quanto ao que era dito sobre a inevitabilidade de implementação na qual os decisores políticos, eles são forçados em grande parte a concordar com as preferências dos burocratas de nível de rua e grupos-alvo. Então, identificou-se nesses estudos que o governo central se utilizava de restringir comportamentos, selecionar um conjunto de funcionários alinhados com a implementação desejada, afetar folgas, fornecer incentivos e sanções, por exemplo, para discordar e evidenciar a relativa autonomia dos governantes. O que retrata a distinção entre política e administração, evidenciando a separação intencional entre os tomadores de decisão, os políticos e os implementadores, que são os administradores, no intuito de lavar as mãos em relação aos problemas de implementação. Então, logo, uma má implementação seria uma falha dos agentes, médicos, professores, policiais, etc., e não da classe política. Tal conduta ficou consagrada nas literaturas de políticas como blame-shifting, que é o deslocamento da culpa. Em contraponto, o modelo bottom-up concentra-se nas estruturas locais de implementação, considera a dinâmica da variação local e o papel dos respectivos atores. Então, permite maior liberdade de burocratas e redes de atores em auto-organizar e modelar a implementação de políticas públicas para a busca das soluções para os problemas no ponto mais concreto de onde eles aparecem. Então, o pressuposto fundamental da abordagem ascendente é que política pública é modificável justamente para acomodar as variações locais e os agentes mais indicados para tal fim seriam aqueles que implementam no dia a dia, portanto, requer maior discricionariedade por parte dos gestores e burocratas. Assim, diferentemente da blame-shifting para lavar as mãos, as ocorrências da action-shifting seriam para colocar as mãos no problema. Então, a prática social utilizada para se ter como referência na reflexão da aplicabilidade dos modelos é a experiência nacional documentada do orçamento participativo. Então, vamos agora analisar no próximo vídeo os resultados alcançados por este estudo sobre essa temática.